Fala turma que acompanha a melhor e maior loja de iluminação profissional e painel de LED do Brasil! Hoje eu estou trazendo para vocês a placa P3.9 50x1 outdoor cubo! São placas de 50x1 com refresh rate de 1920, brilhantes de 4.200 e a qualidade que você já conhece! Impecável! Gabinete de alumínio e tudo de melhor e mais tecnológico! Só aqui na melhor loja do Brasil! One Light! Vem pra cá! Inscreva-se no canal! E aí, você viu nas imagens a entrega e resolução dessa placa aqui, desse painel? Muito top, né? Muito top! Você já sabe, qualidade só aqui na One Light! Pra conhecer mais sobre todos os nossos produtos em linha de painéis de LED, é só acessar o nosso site! OneLightBrasil.com.br Siga nas redes sociais, porque você vai ficar por dentro de todas as dúvidas! E nesse vídeo aqui no YouTube, dá um joinha! Se inscreve no canal e ativa as notificações! Valeu, até a próxima! Tchau, tchau!